Eu pulo para frente Eu pulo para a jada Eu pulo para o lado Eu pulo muito demais Eu pulo muito diferente Eu pulo muito diferente Eu sou meira maluca Eu pulo e caio desmaiado Coelhinho, coelhão Coelho do meu coração Levanta desse chão Que eu tô ficando maluca Voando cada peruca Acorda, coelho Eu pulo para a frente Eu pulo para o lado Eu pulo para o lado Eu pulo muito demais Eu pulo para o lado Eu chamei amargada Eu pulo e caio desmaiado Ai, 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 que coelho preguiçoso Como é que eu posso brincar com o coelho assim? Todo decadão, todo lacadão Acorda, coelho! Eu pulo para frente Vai, 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 vai Eu pulo para frente Vai, 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 vai Eu pulo para frente Vai, 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 vai Eu pulo o alto de mar Eu pulo o vento diferente Eu pulo o que nem senti Eu sou meio amargada Eu pulo e caio desmaiado Ai, de novo? Que coelho moleiro, coelho xexelento Parece que é uma bola bruxa Anda logo, vamos brincar Vai, vai, vai A bola do coelho! Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Eu pulo para frente Vai, 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 vai Eu pulo para trás Vai, 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 vai Eu pulo para trás Vai, 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 vai Eu pulo o alto demais Sou um momento diferente Eu pulo o que nem senti Eu sou meio amargada Eu pulo e caio desmaiado Muito bem! Parabéns, parabéns Parabéns, quem senti Com calma, vamos tirar os adereços Agora a turma do pré-ru Agora a turma do pré-ru Agora a turma do pré-ru Eu pulo e caio desmaiado